Hoje a gente acordou 6 horas da manhã, 6h30 a gente estava no Seasa. Vi as bananas mais lindas que eu já vi na minha vida, bananas imensas, até descobrir que tem um lugar aqui perto que tudo é muito grande, como se fosse Itu. Logo depois a gente foi para o mercado, onde comprei todos os estoques de pimenta, que são inúmeras, nem consigo contar. Descobri também várias coisas legais que a gente desconhece, aliás, eu era totalmente ignorante com relação ao Acre. Foi uma descoberta linda porque a gente comeu de tudo, bebeu de tudo. Logo depois a gente foi num lugar maravilhoso, que é o Peixe da Amazônia, que eu achei um trabalho simplesmente espetacular, desde os peixes pequenininhos, desde as matrizes, desde os casais, e a paixão que eles têm por fazer tudo aquilo acontecer. Os peixes são simplesmente inacreditáveis, a estrutura é maravilhosa. Logo depois a gente veio agora para a Ana Sara, que é a produção de cordeiro aqui do Acre. E é impressionante a qualidade do cordeiro, e a paixão que a gente vê a Lu falar sobre o projeto dela, não só de agora, completando 5 anos, mas do futuro que tem todo o caprino aqui dentro do estado. Então eu acho que aqui no Acre o que eu estou levando para mim daqui é a paixão que as pessoas têm em fazer aquilo que elas estão fazendo. E isso é muito difícil de ver fora daqui. Eu estou simplesmente assim, muito intentada, emocionada e vida longa. Vida longa ao Acre. E que a gente volte aqui para terminar ou poder contribuir com esse trabalho maravilhoso. Valeu!